Olá galera, eu sou o Chico Falunitro, dessa vez para hoje pra vocês Muito divertido de Bad Wars Um minigame que vocês pedem pra caramba aqui no canal E hoje eu resolvi trazer porque vocês pediram bastante no comentário Então já vai deixando o seu like E também aproveitando, siga-me nas suas redes sociais Que no caso é o Twitter e também o Instagram Vocês pediram muito me criar o Instagram, então tá aí na descrição do vídeo Só você me seguir e curtir minhas fotos, tudo bem? E bem, hoje a minha dupla no caso é o meu amigo Dengoso Oi Dengoso Oi, tudo bom contigo, Nito? Então, hoje eu tô fazendo a ponte do meio Porque eu quero que você ruste E quando você faz a introdução, você demora um pouquinho, sabia? Você tá me chamando de enrolado? Não, porque toda vez que você faz uma introdução, você fala assim Então, como funciona o Bad Wars? Aí você vai e se mata, entendeu? É verdade Você assistia? Inclusive Eu assisti Eu queria falar pra vocês como funciona o Bad Wars Basicamente, temos essa cama aqui Que no caso, temos que proteger aqui a minha cama bonitona, que linda, demais E bem, basicamente, se a gente perder essa cama, a gente perde o poder de renascer Porque caso você não saiba, se a gente tá por acaso tacando o void aqui A gente renasce em 5 segundos Então Bem, basicamente, o Bad Wars, ele é isso, né? Não tem muito segredo nele não, então E basicamente, conseguimos esses minérios aqui Vai pro meio Upa, pode deixar, pode deixar E aí, a gente compra com esse village aqui, beleza? E também tem como a gente upar os nossos itens Que no caso, é deixar com proteção, sharpens, essas coisas Bem, tá tudo explicado já, negócio do jeito que você falou? Exatamente, Nitro, você não tá entendendo Eu vi esses vídeos e eu falava, por que eles se matam no começo? Ou é pra mostrar... Pra mostrar o poderzão de renascer? Oxi Eu ficava olhando, falando, mano Tipo, ah, tá, né? Caso você não saiba, é que é o seguinte Antigamente, eu fazia Bad Wars, bastante Porque o pessoal deixava muito like Então eu tenho que deixar o like aí de novo Pra me trazer mais Bad Wars Bem, então, Nitro, eu vou te falar uma coisa, calma aí Você tá falando sobre deixar o like Mas a galera, né? Tem que deixar o like, por quê? É uma coisa muito importante Se você não deixar o like, o vídeo não vai ser notificado pra você Sabia disso? Se você gosta do canal, gosta do conteúdo, gosta de tudo Você tem que deixar o seu like Porque o YouTube, ele não tá recomendando Ele não tá mandando pra vocês Pra quem não deixa o like Então já vai deixando o like E se puder, compartilhar com seus amigos, né? Porque não pode ser egoísta Não, não E tem que comentar batatinha Então vamos fazer assim, ó Comenta aí, batatinha Batatinha hoje Hoje tem que comentar batatinha Sim, sim Meu Deus do céu Faz muito tempo que eu não jogo Bad Wars Eu tava até com saudades, sinceramente Então, você tá com quantas esmeraldas? Eu já tô com nove, já tô voltando pra ilha Problema aqui Já vem voltando, vem voltando Já vou? Porque o Pink tá vindo pra nós sair, hein? Só que relaxa que eu sou o poderoso Você derrota o Pink? Eu confio em você no negócio Eu confio em você Então, não Nitro, Nitro Oi Cuidado, cuidado Cuidado O que foi? É porque tem um azul ali Eu tô meio que, sabe? Qualquer coisa você derruba Qualquer coisa você derruba Não, não, não Vem, vem, vem Então, seguinte, vai Ó O que foi? Tu vai comprar uma coisa chamada Obsidian Eu acho que você conhece Pra gente ficar mais tranquilo Pode, pode ir Nossa Só taca aí Só coloca, amigo Que homem Que homem Que homem Que que foi isso? Que homem Que homem Tô te estranhando, Dengoso Tudo bem Não Eu tô sendo gentil com você Calma aí Deixa eu trocar aqui O meu comando aqui Que homem O que foi? Não fica triste não, pô Ai, peraí Eu já tô indo lá pro diamante Pra gente conseguir Peraí Antes disso Vou deixar aqui com você, Dengoso Cadê você? Aqui, ó Vou deixar a minha esmeralda com você Se puder Se você por acaso for pro meio Bota aí no baú Porque eu não quero que o pessoal Tome posse do nosso esmeralda Entendeu? Ah, beleza De bom, então O negócio vai ser o seguinte Eu vou pegar um pouco de bloco pra gente Pra eu poder tampar a nossa Nossa linha e maravilhosa coisa aqui Pode deixar Eu vou matar aqui Vou matar esse Esse pink aqui Tá achando o que? Tá achando o que? Que é o que, rapaz Eu tô achando o que, rapaz Eu morri Eu morri Droga Você morreu pro pink? Ah, eu morri pro pink Mas é porque ele tinha Uma espada encantada Eu acho que É, apesar que eu tinha uma espada De... É, não sei Eu tô meio ruim É... Enferrujado Seguinte, então Você que é, então Espada encantada A gente ia precisar de diamond Você sabe pegar diamond, né? É, claro que eu sei, rapaz Eu sou Eu sou Ai, 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 ai Ai, ai, ai Morri Meu Deus do céu Eu tô percebendo Que eu tô muito enverrujado Em BVP Por isso que eu tenho que voltar A postar vídeo de Bad Wars Porque, pelo amor de Deus Então é por causa disso Então, seguinte Eu vou te dar um... Não, Nitro Não vem assim, Nitrinho Eu não percebi É verdade De uma maneira um pouco Um pouco fácil demais O que você tem que fazer É o seguinte Eu sou um estrategista Pode falar, pode falar O que a gente vai fazer, então? Estrategista Meu Deus do céu Cuidado Então, o que a gente vai fazer Vai ser o seguinte Vai ser o seguinte, vou derrubar ele Esse cara é pilantra Derrubei, né, Gozo? Mete o pé pra cá E quebra a cama dele Então, eu tenho um negócio Que se chama Pra meio que melhorar A nossa linda e maravilhosa Armadura Só que agora Eu tô indo pra nossa ilha Vamos tomar cuidado Eu percebi que eu tô melhorando P.V.P. ainda, Gozo Cada P.V.P. que eu tiro Com esse cara aqui Eu tô melhorando um pouquinho mais Então, ó Vamos tomar cuidado Com a nossa ilha Porque a gente tem... Quebrei, quebrei Ai, ai, sou muito bom Eu destruí O que que você tá falando O mesmo negócio? Como é que é? Eu ia falar pra você Jogar TNT Eu tô com o TNT aqui, entendeu? Ia ser mais fácil Isso, mas o teste é um pouco mais Fácil Você percebe que eu sou muito doido, né, meu filho? Você é malucaço Você é ousado Eu sou o... Que homem, né? Que homem? Eu tenho que encontrar ele agora Eu não sei Acho que ele tá escondidinho Tá com medo de mim Ele viu meu poderzão e falou Esse cara... Esse cara não dá, não Ai, ele bateu na minha bolsa Sapilotra Olha, olha Bateu no costinho aqui, rapaz Você tá achando que é o quê? Tá achando que é o quê? Ele bateu aonde? Na minha bolna Derrotei ele Pode deixar, Tengoso Pode deixar que... Você tá falando com o rei do PVP Que tá enferrujado Mas... Mas é tudo que... Mas é o rei Mas não deixa de ser o rei, né? É, então Deixa de ser o rei, entendeu? Não é porque é o rei Ele saiu do seu reino Que ele não é mais rei Entendeu? Calma Ruia Tá bom, então Eu peguei aqui, Tengoso Dois diamantes aqui, ó Se der pra upar alguma coisa Então, vamos ficar tentando pegar diamante Vamos pra outras ilhas Onde tem diamante também O quê? Por que você tacou essa fumacinha na sua cabeça? Que fumacinha? Aqui, ó Tô vendo uma fumacinha na sua cabeça A minha não tem É, não tô vendo isso, não Estranho Eu não sei o que é isso, não Tudo bem Tá bom, então Eu também não sei disso, não Estranho Eu tacar uma fumacinha vermelha, ó Bem, eu acho que o pessoal deve saber, né? Porque eu tô meio desinformado de Bad Wars Porque eu fiquei meio que sem jogar Por um bom tempo Que eu tinha enjoado Mas agora eu estou voltando com tudo É, tem que voltar com tudo Isso mesmo, Nitro Que homem É isso mesmo Que homem Que homem Agora a gente vai ter uns memes nossos, né, mano? Agora já era Que homem Que homem Ah, não, mano Não, é bem estranho, não O pessoal tá vendo só essa zoeira Tá bom É É É uma zoeira de afeto Entendi Eu vou lá pro meio, Tengoso Pra mim pegar Esmeralda Porque A gente vai poder comprar Armadura de diamante Vai depender Se você conseguir matar um cara, na verdade, né? Mas Não, eu tenho certeza que você vai conseguir O vermelhinho Ele já tá até com medo de mim Tá até fugindo Tá, meu Deus do céu É o Nitro Eu vou meter o pé daqui Mas não adianta Não adianta Você pode fugir o quanto você quiser, meu filho Mas Do Nitrinho você não foge, não Calma Então Eu tô fazendo aqui a estratégia dengosa Estratégia dengosa? Como é que é a estratégia dengosa? Que eu não sei É a famosa proteção dengosa Você não sabe como é essa proteção, né? É Não Ninguém nunca falou nada sobre isso Nada É, porque só o Dengoso sabe fazer Ah, então tá bom Você tá falando Relaxa que o Dengoso tá com você nesse time Então quer dizer que você vai ganhar Ô, ô Fica esperto, né? Porque eu tô vendo que os caras Eles tão, tipo, muito ligeiros Tão saindo das ilhas dele E ir pra outra ilha São doidos Você não tá entendendo O que é a estratégia dengosa? Ui Eu tenho que falar até desse jeito, né? Estratégia dengosa Estratégia dengosa Ô Os caras fizeram um sorrisinho Em cima da base deles Tô com inveja agora Um sorrisinho? Não É o mapa que tem isso Ai Ai, eu caí Que meu Deus do céu Eu tava indo pra frente Fiquei distraído do nada Eu tava pensando Ué, como é que o mapa tem isso? Aí eu morri Eu morri com minhas duas esmeraldas Negoso O que que é isso aqui? É estratégia romana? É, é estratégia dengosa Calma aí, deixa eu ver de cima Ai, eu tô vendo aqui É estratégia dengosa É que você não sabe, ó Eu vou te ensinar Como é que joga esse jogo, sabe? Se chama Bad Wars Pode falar Como é que joga, então? Já que você tá Seu mestre Então, o negócio é o seguinte É que a gente tem Cadê? Eu não tô mais Não tô nem mais na ilha Mas pode Pode continuar falando Porque eu tô aqui Eu tô pulando Dinho aqui no meio Pegando esmeraldinha Então, não me preocupa Não Pode falar Ai Ai, meu Deus Beleza, então Toma a colher pra você não morrer, tá? Eu tô tentando Mas tem uns bichos Que tá muito poderosos Que não tá dando Não tá dando? Não tá dando Ai, calma aí Eu já lembro que eu tinha visto esmeralda aqui Meu Deus Eu acho que eu tô ficando doido Calma É, você deve estar ficando doido sim Sim, sim Ai, eu tô pulando por aqui Pulando por aqui Beleza Ó, eu tô Tem um parkour aqui no meio Eu tô fazendo aqui E parece que eu tô conseguindo Você tá conseguindo? Uhum Eu vou voltar já pra ilha já, Denguza Eu só vou Vou dar mais uma rodinha aqui Pra me pegar A última rodada de esmeralda Deixa eu ver Hum, pode vir, pode vir Então, eu vou te mostrar Como é a estratégia dengosa Estratégia dengosa Pode falar Ela foi inventada por mim Mais ou menos uns dois meses atrás Eu nunca utilizei ela Eu já utilizei uma vez em vídeo Eu não acredito Mas Eu não acredito Pera um segundo Pera um segundo Eu vou deixar Fazer o seguinte, ó Eu vou deixar Essa esmeralda aqui no meio E aí você vai explicar pra mim Essa estratégia dengosa Então, ó Eu vou te falar Essa estratégia Ela é genial Ela pode ser também chamada Como a estratégia da batatinha Estratégia da batatinha? Então, é Você vai gostar Então, aqui no meio A gente tem a nossa cama Que se chama batata E aqui é um caldeirão Caldeirão? A gente tá cozinhando batata Uh, batata de panela Ai, que eu gosto Uh, uh, uh E essa aqui é a estratégia dengosa Essa é a estratégia dengosa Sim, tô vendo Maravilhosa Eu vou comprar aqui Uma espada de diamante Pra mim, por enquanto Porque Eu não tenho Esmeralda o suficiente Pra me comprar A minha armadurinha Inclusive Eu tinha que ter uma armadurinha Porque tá muito complicado Calma aí Deixa eu pegar aqui Vou pegar uma armadura de ferro Provisoriamente E eu vou ter que esperar Mais uma Mais um ouro Sai daqui Sai, ouro Sai Sai Eu tenho que fazer Sei lá De uma curva Sai, ouro Desse corpo Que não te pertence Sai Sai Saiu Dura que saiu mesmo Meu Deus, cara Saiu Tô com a armadura Bonita agora Vou lá pro meio Ah, não Antes eu vou lá no diamante Pra mim conseguir upar A nossa armadura E também a minha espada Pra deixar ela com Sharpness Entendeu Te abrir Esse dengoso É, não É pra melhorar A estratégia dengosa Ô, o azul O azul Ele tá aqui perto Tem dengoso Toma cuidado Não, relaxa Esses caras Não conseguem quebrar A estratégia dengosa A estratégia dengosa Ela é bem forte Eu concordo com você Ela é muito forte Ela é o tamanho De uma batatinha A estratégia dengosa Ela é imorrível Imorrível Entendi Ah, ele passou reto Acho que ele viu A estratégia dengosa Aí ele falou assim Vou embora Não dá mais não Não dá pra mim não Aí ele foi embora Não vai dar não Aí Ele viu o falocinho Isso aqui não dá comigo Porque isso aqui É o que? Peraí, negosa A estratégia dengosa Meu Deus do céu Que coisa de doida Essa Não Esse aqui é o melhor time De todos Ou é o time mais maluco De todos Esse é o time Mais noiado De todos Meu Deus do céu Eu vou Eu tô aqui no meio Ô, eu já era um inimigo Aqui Não, com certeza Vai ser um inimigo Na nossa ilha, né Ah, não sei Aqui ó Agora a gente tem Sharpness E a gente tem O bater rápido Que é o O rômetro aqui mesmo É É o Haste É o Haste Exatamente É o poder do bater rápido É a pressa Pressa suprema É moda isso daí É modona Meu filho É modona O poder da pressa É moda Eu quero encontrar agora Inimigo Eu quero encontrar mesmo Inimigo Pra mim Peitar ele Ele vai Falar assim Isso é tudo fruto Da Isso é a estratégia dengosa Isso é a estratégia dengosa Exatamente Eu estou chegando aqui Eu vou ali pegar aquele cara Pilantrinha Ele vai vir agora comigo Meu Deus do céu O duro que ele pegou As esmeraldas E tá metendo pedra aqui E aí pra mim Pegar ele Vai ser uma coisa complicada Mas tudo bem Eu vou pegar Não, não Eu acho que você consegue Pegar ele sim Eu jurava que tinha alguém Aqui embaixo desse bloco Porque Tava quebrando o bloco Mas como é que tá quebrando sozinho Isso é possível Matei o cara Com a estratégia dengosa A estratégia dengosa Meu Deus Ai, 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 ai Ai, ai, ai Eu levei um dano Eu levei um dano Eu levei um dano Sem querer Ai, 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 ai Matei o cara Matei o cara Ai, eu vou meter o pé Vou meter o pé Volta, volta, volta Volta Que é aqui Na estratégia dengosa Eu tô tão tranquilão Certo, certo, certo O cara O cara verdão Tá correndo atrás de mim O cara verdão Tá correndo atrás de mim Me lascou agora Com a estratégia dengosa A gente vai ganhar O nosso jogo dengoso Calma Sim, sim Tá vindo? Então O cara tá vindo atrás de você Vem, vem, vem O cara já não ganha mais de mim não, rapaz O cara não ganha mais de mim não O cara perdeu pra mim Perdeu Perdeu feio Hum, ai sim, Nitro Olha Vou falar pra você Que a gente tá bem poderoso, hein É claro A gente tem a estratégia Dengosa Dengosa Ó, você tá falando errado Você que fez dois negócios Não é a estratégia É a estratégia dengosa Não, essa Nossa, mano Essa estratégia aqui Eu gostaria de usar Todos os dias Mas não dá porque Ela é muito poderosa, né Ela é muito poderosa E faz as partidas Durar 20 minutos Meu Deus do céu Isso é tudo fruto A estratégia dengosa É, tudo fruto A estratégia dengosa Ai meu Deus do céu Olha Eu tenho Ah, eu vou comprar Um pouquinho de maçã dourada Eu tenho seis ouro aqui Dengoso E eu acho que eu vou comprar Um pouquinho de maçã dourada Vou comprar até um pouquinho Pra você Porque vai que aparece alguém Ele querendo enfrentar A estratégia dengosa Eu vou ficar bolado Então Você sabe que Ele vai ser considerado Um homem morto Pela estratégia dengosa Eu vou deixar aqui, ó Tá uma maçacinha pra você Dengoso Não, então Olha só Olha só o outro fruto O que que é? O que que é isso? Agora a gente vem aqui E espalha um pouquinho, sabe? Isso é tudo Estratégia Dengosa Estratégia Cuidado pra não perder a maçã aqui Camilo Eu vou levar a maçã Não Leva a maçã, entendeu? Aí Nossa A estratégia dengosa E aí depois Eu vou pegar ouro Pra mim Finalmente Derrotar Os nossos inimigos Poderosos Com a estratégia Dengosa Ai meu Deus do céu Tá Os inimigos que estão faltando A gente derrotar No caso É o O verde E o azul Tá O azul tá do meu lado aqui Eu tô vendo ele aqui Inclusive ele tá querendo vir aqui Ele já Tremeu as bases Tremeu as botas Bateu as botas E foi embora É que ele viu sabe o que? Ele viu a estratégia dengosa Ai meu Deus do céu Também viu minha espada Ó o carro verde Tá fugindo de mim Ah Você tá com medo da estratégia dengosa É isso meu Deus do céu Esses caras medrosos É complicado hein É isso mesmo hein Ô cuidado que tá tudo no meio aqui hein Dengoso Toma cuidado que eles não tem medo da estratégia dengosa não Tem alguns que não tem medo não Eles ficam achando que São forte com a estratégia dengosa Aí Matei 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 Ai lascou Lascou Agora meteu o pé Agora meteu o pé Ai meu Deus do céu O cara quase me matou aqui dengoso Você acredita nisso? Eu não acredito não É Então Aí eu vou lá e mostrei a minha espada aqui Com a super estratégia dengosa Então Vamos lá Vou voltar pra minha terra Volta aqui pra sua terra natal Minha terra natal Tô chegando já Tô chegando Eu tenho onze esmeralda Yeah Compra aí sua armadura Vou comprar a minha armadura Eu vou comprar a sua também Porque eu tenho esmeralda ali guardada também Pode comprar Ah Não Aqui ó Toma aqui ó Dengoso vem caderno Você quer pedir Dois Não relaxa Calma aí Deixa eu acabar aqui a estratégia dengosa A gente não vai precisar nem ficar na nossa ilha mais Tá bom Compre um arco Compre uma flecha Pode ficar tranquilo Nossa agora É mais barato que eu pensei Pera aí Eu tô confuso É tão barato assim? Três Quantos que é? Eu não sei Eu fiquei confuso agora Eu gastei tanto? Pouco? Não sei Ah Tá Eu vou comprar um arco então Eu vou comprar Não sei Qual que eu compro Vou comprar uma picareta que eu acho melhor Porque a gente vai de as bases Eu tô achando que é melhor que é uma picareta Comprei a picareta Aham Sim Tá Eu vou deixar aqui o resto das minhas coisas aqui Tive um alagamento aqui Só que você relaxa Tô vendo Tô vendo Tô vendo Ô dengoso Pega a sua armadura pra você ficar protegido meu fio Não Relaxa Eu já tô protegido Eu tenho estratégia dengosa aqui Então não passa nada Não passa nada por aqui Não passa nada Quero ver se os caras peitarem a estratégia dengosa Não Esse cara não vai peitar não Esse cara não vai ter nem coragem pra fazer isso Esses gringos aí do Hypixel vai ver e vai falar Não é possível Não pode ser A lendária Essa é a lendária É a lenda Ela é real A estratégia Dengosa Dengosa Exatamente Muito forte demais Eu vou até ali pra minha ilha agora Pra mim tentar É É Opa Alguma coisa daqui Porque eu tenho quatro diamantes agora E aí Dá pra mim comprar a armadura E eu vou querer voltar pra ali E pegar o alarme Que no caso vai funcionar Pra caso eles virem aqui pra nossa ilha Entendeu dengoso Não então Já tem o alarme É mesmo? Ah então Faz parte da estratégia dengosa Entendi Ô dengoso Então faz o seguinte Eu vou te dar aqui a esmeralda Pra gente acabar logo com esse jogo Você tem as suas TNT Pega as nove esmeraldas aqui E compra a sua armadura Que a gente vai lá Derrotar esses caras Pra gente finalizar O nosso lindo vídeo E nosso lindo jogo Bonitão Que tá rolando por aqui Hum Ótima ideia Só que olha só Eu tive uma ideia melhor aí Pode falar Pega os ouros lá Compre a flecha Compre também Você compra a flecha? Não Compre um arco Não quero Não quero A gente vai lá derrotar os caras Do jeito que a gente tá aqui Nasceu no mundo assim mesmo Nós vamos derrotar quem? Os green? Vamos derrotar os green Os green Isso mesmo Os green É Vai ser eles que a gente vai derrotar mesmo Porque eu tô vendo o green aqui Vai ser ele que eu vou buscar A gente parece dois índios Caçando aqui Caçando verde Caçando verde Pega o verdinho Pega o verdinho O verdinho A gente tá achando que peita nós Rapaz Olha aqui Vem cá Vem cá Vem cá Peito verdinho Peito verdinho Peito verdinho Opa Com a estratégia de engosa Os caras que peita Os caras que peita Os caras que peita Os caras que peita Ai Ai Meu Deus Negoso Ele vai fugir E agora nasceu Não relaxa A gente tem estratégia de engosa É verdade A estratégia de engosa É infalível Ou será que é Sim Sim Imagina a gente perde ainda Com a estratégia de engosa Aí Vai ser uma coisa Horível Demais Tá Eu vou até ali Pegar Esse cara E quebrar o cara em dois Pra gente ir lá Ai A gente ganhou Meu Deus do céu Gente Ui A gente ganhou Com a estratégia de engosa Mas pessoal Olha só Caso vocês queiram mais beijões Aqui no canal Deixe aí o seu beijo No like Compartilhe com seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui